Neste vídeo rápido eu vou te mostrar o plano para sair de 8k por mês e ir até 20k por mês em 4 semanas utilizando o sistema que atrai de 8 a 25 novos potenciais clientes todo dia no Instagram. A verdade é que quem fatura cerca de 8 mil por mês tem um gráfico de vendas semelhante a esse. Aqui nas barras a gente vê as vendas acontecendo por dia e na curva em vermelho a gente tem a receita acumulada. E a verdade é que o tempo vai passando no mês e as vendas vão acontecendo sem previsibilidade, sem um padrão. Você não sabe exatamente quando a próxima venda vai acontecer, pode ser que você fique um tempo, uma ou mais semanas sem ter venda, pode ser que aconteça uma venda depois da outra, você não sabe o ticket que se espera e assim fica tudo muito caótico, tudo muito bagunçado, não há ordem. Enquanto o que a maioria de nós busca é essa ordem e aqui nesse patamar de 20k por mês ou 30k por mês ou 40k por mês, seja lá qual for o seu objetivo, o que a maioria de nós busca é essa previsibilidade. É, por exemplo, uma venda de 2 mil reais acontecendo a cada 3 dias, quase como uma máquina. E assim acumulando a receita ao longo do mês de uma forma padronizada. A verdade é que previsibilidade nas vendas se constrói com previsibilidade na geração de demanda. Aqui a gente vê então o que significa isso no Instagram. A previsibilidade, a ordem que a gente precisa para atingir, por exemplo, os 20 mil por mês, 25, 30, o número que for, vem desses novos potenciais clientes chegando todos os dias. Se não há essa previsibilidade aqui de 10, 15, 20, 30 pessoas chegando por dia no seu Instagram para começar, pelo menos, então você não vai ter naturalmente uma previsibilidade de vendas acontecendo, porque a geração de demanda, ela não é constante. É por isso que a gente implementa, a gente busca implementar essa previsibilidade nos novos potenciais clientes. A gente quer chegar em clientes, mas para chegar em clientes a gente precisa de potenciais clientes primeiro. Então aqui a gente vê notificações qualificadas aqui das pessoas chegando, começando a seguir, interagindo com as publicações. E como que a gente faz isso acontecer? Como que a gente faz essa previsibilidade na geração de demanda? Com duas campanhas, a campanha de audiência e a campanha de oferta. E ainda trago para você, no fim, uma dica de ouro para reter a audiência e maximizar o lucro. Aqui, para mostrar que esse método funciona, esse sistema funciona, alguns prints, não vou me aprofundar nisso, você pode parar o vídeo e ler caso queira. Mas aqui é o caso do Maicon, fez 10k dólar em 23 dias. Aqui a Rose, 4k em 8 horas. 3k em 24 horas, o caso do Guilherme. E 45k em 30 dias, o caso do Marcos. Avançando para a campanha de audiência, o que eu vejo, testo e consigo afirmar com segurança que funciona? É você ter um packzinho, um conjunto de posts que provam competência. Você vai impulsionar esses posts, pode ser até, inclusive, se você quiser, com o botão impulsionar do app do Instagram. E, se você tiver um custo por seguidor acima de R$2,00, ou seja, mais caro do que R$2,00, você vai parar essas campanhas que estão performando com custo por seguidor acima de R$2,00 e vai criar mais posts. Por quê? Porque o que nós queremos? Nós queremos um custo por seguidor menor do que R$2,00. E se ele, ao impulsionar, verificar que o custo por seguidor está vindo menor do que R$2,00, a gente faz o quê? Aumenta o gasto diário, com mais anúncios, fazendo com que a nossa audiência vá crescendo de um ritmo sustentável e, ao mesmo tempo, acelerado, sem abrir mão da qualidade. Alguns posts que eu indico são esses aqui. Post de prova, estudo de caso, seeding, opinião controversa, tutorial, prova social, posts todos que estão mais do que recheados no feed do meu perfil no Instagram, caso você queira ver. E, ainda, o especial que eu considero o melhor de todos para atrair audiência qualificada num preço barato é o post de personalidade. Faz esse post, você se posiciona de uma maneira única no mercado e ainda consegue atrair um público qualificado, bem orientado para a sua entrega de valor. Post de personalidade. Então, aqui a gente já vem para a campanha de oferta. A campanha de oferta, ela começa com um ads, um anúncio transformacional, com uma proposta de transformação, faz o impulsionamento numa campanha sniper ultra-segmentada. Aqui está um exemplo da ultra-segmentação que eu utilizo. E o que a gente está buscando? A gente está buscando um custo por mensagem de até R$3,00. Ou seja, a pessoa, para obter, para pegar o conteúdo que prometemos no anúncio, ela precisa enviar uma mensagem. Se a mensagem, se o custo por mensagem estiver abaixo de R$3,00, a gente aumenta o gasto diário e começa a escalar essa campanha sniper. Se não está abaixo de R$3,00, a gente cria mais anúncios. E, assim, a gente volta para cá e segue o mesmo processo. Muito simples. Então, o objetivo das duas campanhas é atrair de 8 a 25 novos potenciais clientes todos os dias para o seu perfil. Todos os dias, então, é atrair a audiência e apresentar oferta estrela, a sua oferta principal. Portanto, a campanha de audiência, ela vai atrair um público. E esse público vai receber ofertas diretas, por exemplo, nos stories. Vai também receber ofertas indiretas, por exemplo, por DM, por mensagem. Nós vamos interagir com todas essas pessoas que estão chegando. E também esse público que chega através da campanha de audiência, ele vai sofrer aqui, vamos dizer assim, ele vai receber estímulos de retenção, que eu já vou explicar como funciona. E, do outro lado, a gente tem a campanha de oferta, que as pessoas que chegam, mandam as mensagens nessa campanha de oferta, a gente executa o playbook de vendas para conduzi-las até o fechamento por mensagem, certo? E aqui algumas projeções do que dá para a gente esperar. Na campanha de audiência, a gente imaginando aqui um investimento de R$750,00, a gente tem uma meta de custo de R$2,00 por seguidor, certo? Que eu mostrei lá alguns slides atrás. A meta de resultado é 375 novos seguidores para esse investimento com esse custo, certo? Aqui, vou indo agora para a campanha de oferta. Os mesmos R$750,00, agora um custo por mensagem um pouquinho maior, R$3,00, esperando então 250 novas mensagens. Se a gente trabalha com um ticket de R$2.000, que é um ticket legal de começar, seja você vender uma mentoria ou prestando um serviço, o que eu sugiro é algo em torno disso, a gente pode esperar, mais ou menos, aqui sendo ainda bem pé no chão, bem razoável, uma taxa de conversão de 1%. Não é uma taxa ruim, mas também não é uma taxa excelente, razoável. 1% de conversão nesse público que vem dessa campanha. E dessa campanha, a gente espera uma conversão de 2%. Então, o que a gente tem? A gente tem 5 vendas acontecendo da campanha de audiência, ou seja, pessoas que viram aqueles posts de prova de competência, começaram a interagir com o seu perfil e você entrou em contato com eles e fechou essas vendas. Da mesma forma, as pessoas que vieram pela campanha de oferta, temos aqui uma conversão um pouquinho maior, porque elas estão mais orientadas para comprar o que você ofereceu, tem as mesmas 5 vendas, então uma receita aqui de R$10.000 de um lado, R$10.000 do outro, a gente tem um resultado total de R$20.000 nessa projeção bastante razoável. É claro que você pode ter um ticket um pouco menor do que esse, pode ter ticket maior, você pode estar disposto a gastar um pouco mais com o seguidor, um pouco mais com a mensagem, essas coisas flutuam, mas aqui a gente tem projeções bastante razoáveis para a gente imaginar o que é possível. Então, como que a gente dobra esse resultado, esses R$20.000 projetado, sem gastar mais com anúncios? E é aqui onde a maioria dos mentores, onde a maioria dos métodos que vemos por aí erram. Eles não atendem esse critério, eles não pensam nisso, que é reter a audiência e maximizar o lucro. Porque se estamos o tempo inteiro investindo anúncio para atrair a audiência, para converter as vendas, isso é ótimo. Só que isso também traz uma dependência nos anúncios e uma dependência nas redes sociais. Então, o que a gente faz? A gente vai criar estímulos nos Stories, Landing Pages, para direcionar para uma lista de leads, que cresce continuamente ao longo do tempo. E essa lista vai receber e-mails frequentes que direcionam para múltiplas ofertas, múltiplos produtos, como você vê aqui no print. Então, o que eu quero deixar aqui para você é, se os Stories acima da média pegam 10% do total de seguidores, meu método de e-mail tem 30% a 50% de taxa de abertura. E não é refém, não depende de algoritmo nenhum. Qualquer mudança no algoritmo no Instagram, os Stories sofrem. Já no e-mail isso não acontece, contanto que você faça um bom trabalho. Então, imaginando aqui uma semana de tarefas, eu imagino que as tarefas diárias que eu vou te mostrar, para você executar esse sistema, elas podem ser feitas em aproximadamente 2 horas. Talvez você consiga fazer um pouco mais rápido, talvez você demore um pouco mais, mas 2 horas é razoável. Das 9 às 11, tranquilo, de segunda a sexta. Aí, uma vez por semana, você vai tirar uma tarde, aqui eu estou colocando na segunda-feira, de 1 às 5 da tarde, para fazer as tarefas semanais. E uma vez por mês, você vai tirar mais uma tarde, para realizar as tarefas mensais. E então, como é que fica? Nas tarefas diárias, o que a gente tem? Enviar novas mensagens, estímulo 30 minutos, fazer follow-up, mais ou menos 45 minutos, atualizar CRM, 15 minutos, e criar de 3 a 7 Stories, Stories por 30 minutos. As tarefas semanais, escrever e-mails, 90 minutos, analisar campanhas, 30 minutos, criar novos posts, 90 minutos, criar novos ads, 90 minutos, caso seja necessário criar os novos ads, criar os novos posts. Nas tarefas mensais, criar uma promoção, mais ou menos aí, 180 minutos, 3 horas. Ajustar a oferta estrela, mais ou menos 120 minutos, 2 horas. E assim, outras coisas que você pode colocar aqui, de uma forma bastante razoável. Como eu disse, pode ser que você demore um pouco mais de tempo, pode ser que você demore um pouco menos, a média dá mais ou menos isso daqui. Então, o que a gente quer fugir, o que a gente quer sair é desse estado de frustração, onde a audiência não cresce, não responde a nada, atrai poucos ou nenhum potencial cliente, atrai apenas pessoas curiosas e desqualificadas, não sabe de onde vem o próximo cliente, não sabe quando será a próxima venda, muito esforço para realizar uma venda, e falta de previsibilidade de caixa. E onde a gente quer chegar é aqui. Retém e engaja a audiência, tem um melhor custo-benefício de anúncio, porque eu levo essas pessoas para uma lista de e-mail, e faço contato com elas lá. Novos potenciais clientes chegam todo dia, maior previsibilidade de caixa, vendas acontecem por conversas informais, não fica na mão do algoritmo, e não fica dependente de anúncio para vender. Então, a gente quer sair dessa situação de R$8.000,00 no mês, no caos, chegar em pelo menos R$20.000, R$25.000, R$30.000, ou até mais do que isso, por mês, na ordem. Quer a minha ajuda individual e personalizada para implementar um sistema de vendas previsível, repetível e escalável para chegar nos R$20.000,00 por mês ou mais? Então, eu sugiro que você faça a sua aplicação, clique no botão abaixo deste vídeo, vai abrir um formulário de aplicação, ali vai ter algumas informações de como nós podemos trabalhar juntos. Te espero do outro lado. Até mais!